A gente está falando sobre a comunicação e comercialização de termos e aparelhos de pressão que tem mercúrio. A resolução foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada da empresa. Empresas, órgãos de saúde e o SUS devem se adequar às exigências até janeiro de 2019. A nossa determinação foi tratada a Senado por 240 países em 2013. O preço da cesta básica caiu no mês de fevereiro em 25 das 27 capitais brasileiras analisadas pelo DIESE. A maior queda ocorreu em Manaus, com baixa de 5,14%. As altas foram registradas apenas em Natal e São Luís. A cesta mais cara de fevereiro foi a de Porto Alegre. Ao menos 4 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas na colisão entre um trem e um ônibus no Mississipi, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, o ônibus ficou preso nos trilhos antes da chegada do trem. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Bom, há pouco a nossa convidada psicóloga Rosalina Moura esteve conosco falando sobre estresse. Muitos ouvintes parceram. Fizemos transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. Você consegue acessar lá? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? E a doutora Rosalina deixou aqui o site, que é o seguinte, é o rumossalvável.com.br. E ali vem você entrando no site, tem um estomário, uma espécie assim de um teste, de uma avaliação. Você responde ao questionário para avaliar o seu nível de estresse em cada área da sua vida. E depois que você entrando no questionário, sai lá e você precisa de um diagnóstico de como é que passam as retações. Então, fica interessante aqui para você dar uma olhadinha, se você está se sentindo estressado. E se vocês estão estressados, deu para sentir aqui pela quantidade de perguntas. É, entra lá. É rumossalvável.com.br. Opa, boa noite. Boa noite. O Sérgio vai falar sobre o estudo contando que o estudo trabalhador brasileiro é a mesma desde a década de 1980? Ah, sim, Sérgio, é isso mesmo? É isso. Nesse período ela teve avaliação zero, né? Às vezes ela teve alguns períodos em que ela subiu, alguns períodos em que ela tá ligando na média. Ah, obrigado. Ela ficou estagnada. E isso é um dos motivos que explicam por que a renda per capita do Brasil ficou para trás em relação aos países. desenvolvidos e foi superada por alguns países. O que exatamente se entende por produtividade? Olha, é a eficiência com que... Então, a medida de eficiência da economia. Nesse caso, é a eficiência do trabalho. O que é um prazer de trabalhar toda por atividade de trabalho. Uma maneira menor do que os países que têm uma eficiência menor. E isso acarreta um crescimento menor. Uma maneira menor. Carrega. O que é um prazer de trabalhar? Deixa eu acessar o avião. Vamos lá. 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 Olha que eu estou. Dá conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Vamos lá. Bem, lá o 1977. Se eu der conta, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal. O lado ruim é que se vê um cara com raiva ou não sei o que, o que está me... Então o ajudando está bom, beleza. Agora o principal, que é o que está me investigando, eu consegui encolar um no grupo. Agora eu estou tentando trocar, então está meio assim, ele saiu de férias, até essa semana eu fiquei preocupado que saiu um burburinho de que iam trocar ele, não sei o que, eu fico com medo. Eu estou só contando essa história, para dizer assim, eu estou me defendendo aí, estou me segurando e tal, os dois lá, com a antena, tudo bem. Mas, é um tiro. Quando o Gedeu estava aqui, aquele negócio da amnistia, quase não veio. Quase, quase. Eu falei assim. Que eu fui para todo mundo, se eles se reunirem e fizeram isso, foi meio que eu disse. Não a nossa. Mas, se todos fizerem isso, eu продолжo esse negócio. E sabe que eu tive até com o presidente Lula, na época lá nos dito, que o PT, parte do PT, de lá, o Pauteira, não sei o que. e aí eu mando aí para ou eu quero um aguinho água que é todo mundo e isso foi um negócio que o negócio da autoridade era outra né gente eu não sei o quanto o senhor tá ao par assim de corpo de verdade é uma brutalidade um negócio é o seguinte há duas semanas atrás três anos morto que eu nunca vi falar não conhecia o menino que trabalhava lá com o Lúcio mas que era um financeiro lá conheço o menino eu nunca vi ninguém nosso nunca viu nunca nada o menino disse assim ah porque eu ouvi falar do Lúcio que não sei o que eu ouvi falar pô me rendeu um fantástico um jornal nacional e não sei o que e o aconfuso ainda bem que eu tenho boa relação com a imprensa eu consegui rapidamente que tô foi um dia 2 pronto parou mas a merda viu é um tudo bem sobre esse ponto e tamo indo tamo tocando eu tô fazendo 50 mil por mês o rapaz tá me dá informação pra mim é a informação o bravo é enfim mas vamos lá eu queria falar falar sobre isso falar como é que é que eu me falar contigo qual é a melhor maneira que eu vinha falando através do GEDEL eu não vou lhe incomodar ele dentro do foralgo assim eu não sei disso por isso aqui é o Rodrigo eu prefiro combinar assim se for alguma coisa que eu precisar se for algum assunto desse tipo aí funcionou super bem a noite 11 horas da noite 10 e meia eu venho aqui conversa uns 10 minutinhos meia horinha vamos lá tá falar de outra coisa aqui porra o Henrique como é que você tá com o Henrique e aí tá muito bom é é é é é quer dizer ele concorda com isso e diz é né então que vai acontecer isso aí é razão ele faz o que eu acho que eu tenho muito bem ele é trabalhador ele é trabalhador E ele gosta Você não chama ele para ir para a praia Se você for para a praia e chamar ele Ele não vai agradar Agora se você falar, não, vamos trabalhar Eu tenho E o errei muito disciplinado Uma relação ótima com ele Eu não tive assim Tudo bem, tudo bem Eu não sei Eu já andei falando com ele Alguns assuntos Conhecendo ele Ele é Pra caramba Por exemplo, um dia eu falei com ele Já falei Ah, no BC Ele Aquilo lá, Willa Faz as coisas, aí eu tiro fora Foda, eu sei que manda nessa merda Ah, Willa lá Então Aí que eu quero Um dia eu falei assim Ei Preciso mexer na Receita Federal Ah, X de Ita Tanto tempo aí Ou um outro cara aí Mais dinâmico Um monte de coisa para fazer Ih, não posso mexer Aí BN10 BN10 é o planejamento Não foi você que botou a Maria Silva lá? É Não, não, não O Jucar é o outro Ah, sim Você entendeu Que alguém Jogou ótimo Maravilhoso E sempre Ele acertou Uhum Eu ia ter alguma Sintonia contigo Pra quando eu falar com ele Ele não jogar Ah não Presidente Não deixa Não deixa Não quer Põe Então você é um barana aí Você não manda porra Por exemplo Aí eu falei com ele Por o Cade Aí era o O presidente do Cade ia mudar, né? Mudou, sei lá Botou alguém aí Já mudou Já botou Já Aí eu falei Ei, pô O presidente do Cade A gente tem que botar Ah, isso aí não Não quer dizer o seguinte Resumindo Eu também não sei Se é a hora de mexer Alguma coisa Porque Dentro do contexto geral Eu também não quero importunar ele Também Eu não sei Se eu for mais Eu trabalhei com ele quatro anos Se eu for mais firme nele Põe Eu acho que ele Acho que ele corresponde É o meu Até voltando um pouco Na época Onde Ó, briguei lá E tal Ó Agora tem que ver se Enfim Tudo bem Aí ele Uns 15 dias Antes dele Ele veio e deu uma cobrada Zinho Ó Agora tem que trabalhar Né Seu que E tal Assim também Assim não Ah, puta que pariu Cadê o Aí ele Aí o que Olha Uns 15 dias Antes Não é assim não Pera aí Não Ele é nos olhos Pô Você está com a Ferrari Aí Porque Ele se referiu Que ele ficou Fazenda Banco Central O Banco Central Perdeu o status De ministro Pô O Henrique Ficou muito prestigiado Pera aí O Henrique Também Não vai sair fazendo E é só Não sei se eu Te dar um toque Em relação a isso Em relação a Eu não sei O quanto eu vou Mais Que o Henrique O quanto eu deixo ele Com essa pipineira De ele ali E tal Enfim Se ele jogar pra cima De você Eu posso bancar E dizer assim Não, não, não Qualquer coisa Eu falo com ele Pronto Qualquer coisa Ah, então Lógico Lógico Eu não vou Eu não vou Falar nada Descabido Eu não havia Descabido Agora Respondendo o Cade Eu não sei Mas isso seria Eu falei É importantíssimo Ter um presidente Do Cade Ponta firme Já foi Já foi Já foi Em janeiro Agora E aí eu não sou Eu falei pra ele Respondendo o Cade Foi Foi nomeado Um presidente Tem que ser o Cade Eu não sei Então, talvez Então, por exemplo Agora Tá o primeiro Da CVM Pra trocar Não trocar É outro lugar Não há E aí eu queria Se eu falar Mas é que Se eu falar com ele E ele empurrar Pra você Eu poder dizer Não, não, não É só isso É que eu queria Ter esse alinhamento Pois ele não ficar E pra ele perceber Que nós temos Então, quando eu digo Mas quando eu digo De mais firme Henrique É isso É falar Henrique Mas você vai levar Você vai fazer isso Boa Tá bom Porque aí ele vem Não, então pronto É esse alinhamento Só que eu queria ter Em todos os Em termos mais amplos Assim, genéticos Ter esse alinhamento Pra dizer assim Tiago Quando eu falar um negócio Pô, pelo menos vai Consulta lá Ver Eu queria te dizer O negócio do BNDES Lá Daquela operação Já me falou Que esteve todo o empenho Isso foi Já deu pra chamar Pois é Não sei exatamente Tem marido Não A pessoa foi E eles Já A revisão Não deu do jeito Mas deu do outro E pronto Deu certo Eu achei Porque esse O que você Ela tá acabando Eu creio Eu achei Ela veio desplicada Daí Estrela Porque o cara Não conhece Deu pra fazer o bem Nossa senhora Do jeito que não é certo Então Ela É O BNDES Tá bem travado Esse negócio Do BNDES É outra Influência Hoje Tem Que A área A Silvia Tá falando Com quem Mas que tá Problemático Então Eu sei Que Dois Servidores Estão com os bens Indiscolidos São fáceis Deu prazer Outra Enquanto Os caras Não podem mexer Eles têm medo De mexer Em qualquer coisa Tá com uma De 70 Pico Isso aí Que merece É isso É isso que eu quero E se eles Corregar Eu digo Consulta lá Consulta e me fala Deixar no meu prédio É bom Canal de comunicação É o que eu fiz Olha É É Tem Card De De edição De 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 Você tem visto Ele Como é Que ele Tá Hoje E ele Exatamente Exatamente a ação não vai voltar como é que vai financiar em 2018? não sei olha com certeza não tem nenhum casa que falta pão não tem envião não tem nenhum remédio melhor do que as coisas bem financeiramente, todo mundo acalma todo mundo no TSE como é que está? pronto, aquele troço não está subindo uma dúvida eu não sei que vai lá eu acho que não passa porque eles têm uma consciência política sabe porra, mais uma coisa primeiro segundo termo terceiro não tem a improcedência da ação havia uma só um negócio dos direitos políticos mas é caminho essa é a ação procedência é ter recurso ter recurso ter recurso do Supremo esse daí já terminou o mandato eu não vou falar isso muito bom peraí puta que pariu é duro é duro né o presidente foi o seguinte igualzinho a senhora aqui também a gente fica igual equilibrando aqui esse prato um monte porque nós não temos só isso tem a empresa tem o concorrente tem os Estados Unidos tem o dia a dia tem a empresa e aí você tem que parar por conta de resolver coisa eu falo lá pro procurador eu digo ô doutor procurador o senhor quer me investigar não tem problema mas não fica dando só alavanco não não fica dando só alavanco e fazendo medidas divulgando pra imprensa e divulgando pra imprensa e fazer ele falou ô doutor é o seguinte eu posso estar certinho mas eu vou chegar lá morto de tanto só alavanco que o senhor vai me dar se eu tivesse 100% certo eu morro para com isso da última vez eu até falei faz um favor pra mim me denuncia de alguma coisa eu não tenho nada pra te denunciar eu falei mas inventa inventa me denuncia para de me enxergar para de mexer que eu não aguento se o senhor ficar ali desse jeito ele só vai me quebrar eu entendi puta que pariu e eu sei que é o seguinte mas tudo bem a sombra do couro grosso né vamos lá vamos como isso como se diz pelos pés no chão também lógico ah passar vai passar ah faltando talvez quando estava ali falando da aristia o negócio da autoridade a gente tinha uma coisa objetiva para lutar pelo que não ó estamos lutando trabalhando de repente tinha que pensar porque se não for atrás de algum porquê esses meninos eles não tem juízo eles não param eles vão ficar pum 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 um delata um que delata o outro que delata um que delata o outro é uma delação uma verdade não precisa provar nada não é que chegou lá isso é essa dor o negócio que é o seguinte eu até perdoo já teve uns quatro, cinco que delatou nós coisa estafúrdia coisa que não aquele Sérgio Machado nós nunca vi esse cara na vida eu vi o vídeo eu fico pensando que fala assim fala aí da JBS não eu não tenho nada ah mas então então vai preso então fica ou vai embora não eu não conheço esse povo lembra se não não fecha eu vi o vídeo o pobre coitado do Sérgio Barriga que eu não conheço ele comemorou era o último capítulo era o JBS então agora fala aí ele decorou ele leu um papelzinho lá tal 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 quando acabou ele falou ah acabou tá no vídeo o Sérgio Machado é fala de JBS coitado ele nunca viu nós nunca passamos perto da Petrobras da Transpetros nós nunca vimos o Sérgio Machado na vida nem ele nem os filhos dele nada mas o procurador vira fala se não é quando você lembra fala fala lembra de alguma coisa qualquer coisa assim aí o cara não ah eu fico imaginando ter um menino uma dessas operações estava preso ele contando ele teve que falar alguma coisa nossa ele contando aí que dá dó do cara gente vocês não sabem eu fiquei 15 dias no milhado na cadeia porque eu não tinha nada para falar disso aí foi 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 eu falei é você olha para o cara de tudo que aconteceu conosco até agora tem só um tal de um pique que é procedimento investigativo criminal não tem nada não tem uma prova não tem um dinheiro meu no exterior que eu depostei não tem uma o dia que aconteceu eu estava nos Estados Unidos eu liguei para o meu advogado o que é isso ele também não sabia não é que me dá lista ele falou não joelho o delegado aqui disse que não precisa se preocupar não é um pique é um procedimento investigativo criminal é só um procedimento investigativo tá bom meia hora falou bloqueou as contas passou mais meia hora os bens estão bloqueados que coisa que não é problema aí passou mais meia hora e falou ih joelho estão recolhendo os passaportes não pode viajar não pode viajar tá louco daqui a pouco quando eu não foi o procedimento investigativo eu não era preso foi onde corri lá no procurador dei um seguro garantido de um bilhão e meio e aí pronto resolveu o meu problema como é que você imagina se eu não consigo fazer um negócio é muito desproporcional então eu acho presidente assim tem que criar não sei o que também alguma agenda alguma coisa eu estava lendo PSDB agora estão se mexendo não 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 agora eu vou tomar mais seu tempo não obrigado adorei te ver nós estamos combinando assim primeiro precisando de alguma coisa de falar viu estou dizendo segundo estamos lá nos defendendo terceiro o negócio do Henrique ótimo e enfim se surgir alguma coisa curiosidade e se for urgente eu gostei desse jeito aqui eu venho dirigindo também veículo motorista eu tinha convidado eu tinha convidado de vir com ele eu vim sozinho mas aí eu liguei para ele era dez e meia até por isso que eu eu vou trazer um 5 minutos aí deu 9h50 eu mandei mensagem para ele aí ele não respondeu deu dez e cinco eu liguei ele falou cadê eu estou em um compromisso aqui vai lá fala eu passei a placa do carro eles foi chegando eles abriam eu nem dei meu nome foi chegando não foi chegando eles viram a placa do carro abrir entrei entrei aqui na hora funcionou super bem só não vai mudar para o outro não dei para o outro não esse foi uma senhora lá não está ali no motor primeiro tem essa aí embaixo é isso conheço o térreo em cima e a própria parte tem a parte de baixo não tem oito dez doitórios tem cozinha tem uma sala que é no meio para que ele não tem nada porque ele também não voltar eu não fui para a Bahia três dias na Bahia eu não estou seits não não aguentei tem fantasma que ele leva um frio que é vidrão com o Megadilma aguentar pra ficar sozinha lá ó, deixa eu ir embora você tá bem subindo, né velho? tô bem, deixa eu pegar ele tô bem, deixa eu pegar ele tô bem, deixa eu pegar ele tô, tô, tô tô, tô eu sou alimentar tô bem, você comeceu você comece, você comece, você comece tu me alimentou eu tô bem, tô comendo mais saudável eu não é comendo o ponto não tô comendo bastante mas coisa mais saudável menos, menos doce menos individualizado é, é se ele falar ah, tá bom não dá pra ver que Deus me falou eu lembrei não dá pra ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL